Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Você começa agora a aprender comigo acerca da sucessão do cônjuge. No vídeo passado, nós terminamos, finalizamos, sucessão dos descendentes. Nosso papo que agora inicia é sobre sucessão do cônjuge ou companheiro. O estudo completo dessa sucessão nos vai levar não dois ou três, mas quatro. Quatro vídeos é a sucessão legítima mais complicada que existe dentre todas, mas comigo você aprende. Bom, primeiro precisamos determinar quem é o cônjuge ou companheiro. Já temos um módulo inteiro de família. Cônjuge é fácil se provar, certidão de casamento. Mas é importante que se saiba quem é companheiro. Companheiro, o integrante de uma união estável. Existe união estável formalizada, não formalizada, registrada e não registrada. Então, descobrir quem é cônjuge não há dificuldade. Dificuldade. Dificuldade é quando surge alguém se alegando companheiro ou companheira. Porque aí se precisa fazer essa prova. Essa prova é feita no inventário, no momento de habilitação. Pode ser que ninguém discuta a veracidade dessa relação. Mas se houver impugnação e não foi registrada, não foi formalizada, vai gerar um grande problema. E o juízo do inventário, ele pode julgar se há ou não uma união estável ali para habilitar, se a prova for meramente documental. Mas se não for, se precisar outras provas, o juiz pode enviar lá para a vara de família. E aí lá se vai um processo que pode levar quatro instâncias, nove recursos e uns dois anos. Só para resolver se aquela pessoa é ou não companheira ou companheira do falecido. Por isso, se você está em uma união estável, é muito importante que isso fique formalizado o quanto antes. Porque amanhã pode ser tarde. O cônjuge ou companheiro, olha, eu vou falar só cônjuge. Mas sempre que você me ouvir falar cônjuge, faz o switch mental logo. Cônjuge ou companheiro. Isso porque desde 2017, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele igualou a sucessão do cônjuge e do companheiro. Antes, pela letra original do código, era diferente. Sucessão da companheira era de um jeito, do cônjuge era de outro. Não, agora é tudo igual, tá? Aprende. Cônjuge é sempre uma palavra masculina, comum de dois gêneros. O cônjuge varão, o cônjuge virago. Bom, o cônjuge é muito privilegiado na sucessão. Porque ele surge em três das cinco classes. Lembra desse quadro aqui? Olha só. Eu havia dito que as cinco classes, aqui ó, as cinco classes do herdeiro da sucessão legítima é a primeira classe, descendente em concorrência com o cônjuge. Olha o cônjuge aqui. Segunda classe, ascendente em concorrência com o cônjuge. Cônjuge de novo. Terceira classe, tudo para o cônjuge. Então, o cônjuge, ele vai aparecer em três classes. Vamos colocar aqui na lousa? Só para resumir até aqui. Então, olha, na primeira classe, aqui, nós teremos descendente em concorrência com o cônjuge. Ô companheiro, se não tiver descendente, não tiver descendente, vai para a segunda classe. O cônjuge agora vai concorrer com ascendentes do falecido, do decônjuge. E se esse decônjuge tinha cônjuge ou companheiro, mas não tinha nem ascendente, nem descendente, vai toda essa legítima para o cônjuge. Está aqui, ó. Então, o cônjuge surge na primeira classe, na segunda classe, na terceira classe. O cônjuge é superprivilegiado. Só que, cada situação desse cônjuge, a depender da classe onde ele está, haverá uma regra distinta, uma regra diferente. E cada regra significa quais casos o cônjuge não vai herdar e onde ele herde, qual é o cálculo de seu quinhão, qual é o cálculo da porção de patrimônio que ele leva. Então, olha só, na primeira classe, aqui, ó, em concorrência com descendente, esse cônjuge vai ter cinco casos, cinco casos onde ele não herda. Ó, cinco casos onde ele não herda. Significa que, para esse cônjuge aqui, partilhar a herança com os filhos do falecido, ele não pode estar em curso nesses cinco casos. Calma, vamos saber quais são. Quando o cônjuge está partilhando, está brigando, brigando na herança, está concorrendo com ascendente, nós vamos ter só dois casos de exclusão. Só dois. E se o cônjuge estiver sozinho na sucessão, terceira classe, também só terá dois casos de exclusão. Então, note que tem mais casos aqui, né, quando está concorrendo com descendente. Sabendo quando o cônjuge herda, ou seja, quando ele está livre dos casos de exclusão, você precisa saber agora quanto vai para cada filho e para o cônjuge. É o cálculo. Quanto vai para o ascendente e para o cônjuge? É o cálculo. O cálculo mais fácil é aqui, na terceira classe, porque vai 100%, vai toda a parte legítima para esse cônjuge. Não é? Bom, isso aqui não é agora, tá? É vídeo que vem. Mas vamos continuar aqui. Como fica a situação da outra ou do Ricardão? Como fica a situação do concubino ou da concubina? Aquela relação marginal, espúria, onde alguém não pode, livre e de forma limpa, lícita, ter uma relação, e, no entanto, tem uma relação erros com alguém. A concubina, o concubino, a outra ou o Ricardão, tem direito a herança? Tem. Só por via testamentária. E atenção. No momento da morte, tem esse falecido que está separado da esposa, do esposo, por pelo menos cinco anos. Cinco anos de separação de fato. Então, imagine que temos um homem casado e ele tem uma amante. Concubina. Se no momento da morte, ele já estava cinco anos separado de fato da esposa, não é divorciado, não é separado com papel judicialmente. Não. Separado de fato. Nem mais tocava a esposa, não tinha mais vida em comum de nenhuma espécie. E, E, O, I. Por testamento, ele deixou algo para essa amante, ela vai poder receber. Então, quais são as condições para o concubino ou concubina receber herança? Primeiro, ter tido uma sucessão testamentária para essa pessoa e o morto, no momento da morte, já está separado de fato há cinco anos da esposa do esposo. É o caso onde a concubina vai poder herdar. Concubina, concubino. E isso vale também para o filho da concubina. Então, vale para a outra, filho da outra. Ricardão, filho do Ricardão. E outro algo muito importante é o seguinte. Estamos tratando de sucessão. Não estamos tratando de meação. que é aquela parcela, aquele conjunto de patrimônio que fica para cada cônjuge por fim do casamento. Então, lá em família, já tratamos sobre a meação, né? Aquela partilha do patrimônio comum amealhado durante a vida em comum. O nome disso é meação. Só estamos tratando da herança do falecido, não da meação do casal. Inclusive, o quarto vídeo de sucessão de cônjuge é justamente para separar meação de herança. E você só vai poder dizer que aprendeu sucessão do cônjuge depois de assistir os quatro vídeos. Esse e os próximos três. No próximo vídeo, nosso assunto é isso aqui. Lembra que estamos na primeira classe ainda, né? Aqui, ó. Vamos aprender os cinco casos onde o cônjuge não herda. Quais são esses cinco casos aqui? É vídeo que vem. E no outro, trataremos acerca de quanto fica para o cônjuge. Então, vamos aos cinco casos onde o cônjuge não herda. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.